A única coisa que deve ser vista com atenção e mantida claramente é a circunstância de que toda a obra é contemporânea, toda a obra é a obra toda, um quadro é toda a história da pintura, toda a vida de um artista é apenas um momento da história, da prática da arte, desde os primórdios da civilização. Legenda por Sônia Ruberti